Por mais grande que possa parecer o mundo para nós humanos, em escala cósmica, nossa Terra é apenas um grão de areia dentro da imensidão do universo. Nossa Terra, Sol e planetas vizinhos estamos todos juntos dentro da Via Láctea, porém conhecemos ainda muito pouco desta nossa bela, gigantesca e fascinante Galáxia-Mãe. E no vídeo de hoje, vamos conhecer algumas curiosidades e fatos interessantes sobre este nosso endereço no universo, a Via Láctea. Você está no canal, olha que coisa! Aproveite para se inscrever, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like. Curiosidade 1. Por que o nome da nossa galáxia se chama Via Láctea? O nome Via Láctea é derivado da Grécia Antiga, onde, devido seu aspecto esbranquiçado, quando observada a olho nu, estes a batizaram de o caminho de leite espalhado no céu. De acordo com a mitologia grega, Zeus trouxe o bebê Hércules para sua esposa Hera, que estava dormindo na hora para que o bebê pudesse amamentar secretamente. A certa altura, Hera acordou e se apastou, fazendo com que seu leite materno espirrasse no céu noturno, criando assim a Via Láctea. Segundo os astrônomos, o que gera este aspecto esbranquiçado e leitoso da nossa galáxia é a mistura de várias luzes emitidas por bilhões de estrelas, associadas ao agrupamento de poeira e gás presentes próximo a estas. Seu rastro luminoso fica ainda mais visível em noites de inverno e locais com pouca poluição luminosa no céu noturno. Curiosidade 2. Qual a idade da Via Láctea? Os pesquisadores estimam a idade do universo em aproximadamente 13,8 bilhões de anos, sendo também nossa galáxia uma anciã e muito antiga, formada logo após o Big Bang. Estimativas sugerem que a Via Láctea tenha aproximadamente 13,6 bilhões de anos, tendo seu disco e protuberância formados há cerca de 10 a 12 bilhões de anos atrás. Só para termos uma noção de quão antiga ela pode ser, nossa Terra teria algo em torno de aproximadamente 4,6 bilhões de anos e nós, humanos modernos, apenas aproximadamente 200 mil anos de existência. Curiosidade 3. Qual o tamanho da Via Láctea? Não é possível saber com precisão o tamanho real da Via Láctea, já que é praticamente impossível tirar uma foto do seu topo, pois ainda não temos tecnologia suficiente para esses dados. Porém, um estudo publicado em 2020, tendo como base dados obtidos pelo telescópio Hubble, estimou que nossa galáxia tenha um diâmetro de aproximadamente 1,9 milhões de anos-luz. Anteriormente, acreditava-se que seu tamanho era bem menor, girando algo em torno de 100 a 170 mil anos-luz. Para entendermos melhor o gigantesco tamanho da nossa galáxia, o nosso Sol leva aproximadamente 250 milhões de anos para conseguir fazer uma volta completa em torno dessa galáxia. Acredita-se que, até agora, o Sol tenha feito apenas 20 voltas completas em torno da Via Láctea em todo o seu período de existência. Curiosidade 4. Quantas estrelas e planetas existem dentro da Via Láctea? Segundo dados do satélite Gaia, da Agência Espacial Europeia, foram mapeados e localizadas aproximadamente 1 bilhão de estrelas na Via Láctea. No entanto, estimativas acreditam que este número possa ser muito maior, algo girando em torno de 100 a 400 bilhões de estrelas existentes. As estimativas de quantidades de planetas são também extremamente difíceis de serem calculadas, já que cada estrela varia muito o número de planetas orbitando estas. Acredita-se, porém, que existam no mínimo 100 bilhões de planetas espalhados em nossa galáxia. Dentre estes planetas, aproximadamente 6 bilhões possuem características semelhantes às da Terra, podendo, talvez, haver vida nestes lugares, segundo estudos da Universidade Britânica do Canadá. Será que podemos ter alguns vizinhos desconhecidos morando por aí? Curiosidade 5. A Via Láctea vai colidir com a galáxia de Andrômeda um dia. Tanto a nossa Via Láctea quanto a Andrômeda são grandes galáxias espirais irmãs, localizadas na região conhecida como Grupo Local, estando estas dentro do superglomerado de Virgem no Universo. Por estarem a cerca de 2,5 milhões de anos-luz de distância uma da outra e associadas à contínua expansão do Universo e movimentação destas, elas devem se colidir daqui aproximadamente 4 bilhões de anos, formando assim uma nova mega galáxia. Porém, não precisamos nos preocupar muito e entrar em pânico. Isso se ainda estiver humanos vivendo por aqui até lá. Muito dificilmente, seus astros entrarão em colisão devido suas grandes distâncias, apresentando apenas como resultado deste encontro uma mudança de posição dos sistemas estelares e uma mistura de cores e várias outras estrelas observáveis no céu noturno. Aliás, muitos pesquisadores acreditam que este encontro já foi até iniciado, podendo Andrômeda ter um ralo de plasma difuso quase invisível, medindo até 2 milhões de anos-luz. Desta forma, a galáxia de Andrômeda já está em contato com nossa Via Láctea. Como vimos, temos ainda muitas dúvidas a serem respondidas sobre nossa galáxia. E, com certeza, pesquisadores e nossos descendentes ainda farão grandes descobertas nesta que é a nossa bela gigantesca e infinita morada estelar. E este foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado e até a próxima!